Ela que é a Miss São Paulo, a Vitória, qual que é mais difícil de estirar numa passarela de Misses ou numa passarela do A&B? Olha, acredito que não é difícil, acredito que a gente tá fazendo o que a gente ama, então é um prazer muito grande isso. Eu tô muito feliz e tá nessa fantasia que eu já... Você tá de indiona então, né? Sim, dá uma voltinha, ó, a perna na minha cara, ui, bate! A bundinha tá de fora, dois dedinhos, mas tá. É, tá, um pouquinho. E por baixo, é um tapa sexo ou é o quê? É um shortinho verde. Tá muito confortado, nem eu vim de calcinha. Brincadeira, brincadeira, tô de calcinha, tô zoando. Gente, eu quero saber, você vem no chão ou no carro alegórico, Vitória? Vim no carro, abre alas, vai pra imigração. Então, no carro dá pra dar uma enrolada, se não souber sambar muito, né? É, dá aquela graciosidade, aquela gingada no pé, só. Mas a rebolada vai que vai, o tchauzinho pra galera. Tchauzinho de mim sempre. Eu quero fazer o teste do samba, eu quero ver, cadê? Contrar o testinho do samba. É, vamos ver, deixa eu ver se a perna mexe. Ó, é isso aí, a Vitória Miss São Paulo vai cair no samba agora, não é em mim? Rede TV Bastidores do Carnaval 2014, com vocês. Tchau, tchau, tchau.